Senhoras e senhores, antes de partirmos pra esse vídeo aqui, eu tenho um recado extremamente importante pra dar pra todos vocês, especialmente vocês aí que gostam de fazer gravações de tela, gravações de jogos, gravar uma videoaula, por exemplo, gravar um jogo, uma gameplay pro YouTube, enfim, eu tenho a solução perfeita pra você que tá tendo dor de cabeça com isso, e a solução está aqui nas minhas mãos, neste exato momento, pois é, sim, ele tá bem bravo, eu sei disso... Au! Nossa! Caraca, ele me bateu, véi! Ele me bateu... Au! Ai, nossa, ele me bateu de novo, véi! Ele está me batendo! Com a sua pata! Ele bateu a pata! HitPaw! Pois é, senhoras e senhores, a HitPaw gravadora de tela é a solução perfeita pra você poder gravar o seu jogo, gravar a sua tela, gravar uma videoaula, colocar a sua webcam lá no cantinho, tá ligado? Tem diversas soluções, diversos métodos de captura, uma resolução 1080p maravilhosa, efeitos especiais pra você fazer desenhos ainda por cima, além de você também poder gravar em segmentos, ou seja, você pode gravar por partes, tá ligado? Você pode também fazer uma edição rápida no vídeo se for necessário, eu preciso fazer um corte aqui, um corte ali, tá ligado? É fácil, sucinta, e a interface desse programa é muito simples e qualquer pessoa pode fazer em casa, tá ligado? Tudo que você precisa fazer com o programa aberto, como você pode ver aqui, eu vou fazer uma gravação rapidinha de Fall Guys, tá ligado? Você clica na opção de gravar jogo, seleciona o jogo que está aparecendo na lista aí de várias paradas que vão estar abertas no seu PC, e aí você pode clicar na opção de iniciar a gravação, ou você pode simplesmente apertar a tecla de atalho que você definiu dentro do programa, tá ligado? Sei lá, eu quero que o atalho seja o botão 1, você aperta e vai começar a gravar, fácil, fácil. Clica no botão novamente pra encerrar a gravação e tá aí, meu consagrado, você pode fazer o que você quiser com esse vídeo, editar e fazer diversos recursos aí que o programa te possibilita, tá? E aí, tá esperando o que pra você adquirir esse programa e acabar com todos os seus problemas relacionados à gravação de tela? Vai lá, grava sua gameplay, grava sua videoaula, grava, sei lá, um tutorial pro YouTube colocando a música 009 Sound System Dreamscape, tá ligado? Hit Pal, a solução perfeita pra suas gravações serem melhores do que nunca. Dado o recado, senhoras e senhores, eu já vou até arrumar o meu fone de ouvido aqui porque eu não vou perder muito tempo aqui com vocês, tá ligado? Sejam mais que bem-vindos à segunda parte aqui do mod Versus Bob em Bossip, tá? Como vocês provavelmente já devem ter visto a primeira parte, vocês já sabem aí que temos a última semana e mais alguns bônus aqui também pra fazer nesse mod que está mais do que maravilhoso, tá ligado? Então, sem mais delongas, senhoras e senhores, já deixem o like de vocês aqui nesse vídeo pra fortalecer aqui a divulgação dessa parada aqui, porque são vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco, especialmente sobre Friday Night Funk. Se inscrevam aqui pra vocês não perderem nenhuma novidade e dito isso, senhoras e senhores, vamos partir direto pro que interessa e vamos acabar de vez com esse mod maravilhoso. E aqui estamos nós, senhoras e senhores, de volta nesse mod maravilhoso, tá? Bom, eu vou partir direto pro que interessa porque eu confesso pra vocês que desde a primeira parte eu tô muito curioso e muito empolgado pra ver o que vai acontecer na última semana dessa bagaceira aqui, tá? Como vocês provavelmente já sabem, a gente fez a primeira semana, que no caso é o tutorial, a segunda semana que é a semana Bob em Bossip, tá? A terceira semana que é o Week in the Background, que seria basicamente algumas batalhas com os personagens do fundo do cenário e seria basicamente um prequel pra esse mod aqui que é o principal, que é o Bob em Bossip. E tem esse último aqui que a gente liberou, que se chama Bob Takeover, e é exatamente isso que vocês estão vendo, senhoras e senhores, é aquele bob bizarro.ez, todo estourado, junto com o Ron que aparece também no mod do Bob, tá ligado? Então, sem mais não, dá pra pegar um... Desculpa, invoquei aqui o boyfriend na minha alma de novo, vamos partir direto pro que interessa. Eu vou no hard mesmo, tá ligado? Porque aqui vocês sabem que a gente pode esperar coisa boa. Eu acho que vai ter dublagem, então eu vou tentar traduzir conforme eles vão falando, tá ligado? O louco, e aí, você está pronto? Eu estava esperando um pouco por isso, como sempre, eu estou prontinho pra isso, isso tá ficando muito empolgante, é o Bob e o Bossip falando, bom, se você está pronto, então vamos entrar. Oh, sim, é o Minecraft! É o começo da semana do Bob em Bossip! Eita! Ah, meu Deus do céu, vai dar merda, vai dar merda! Ah, Bossip, o que é essa coisa? Tinha um, teve um novo update? Eu não acho que estamos no Minecraft, Bob. Talvez ele saiba onde... Ah, ei, Bob! Ei, coisa bolhota! Olá! Você sabe onde estamos? Alguém de casa? Você sabe onde estamos? Tem alguém em casa? O cara está viajando, irmão. Não se preocupe, Bob. Ok, como estamos daqui? Deixa eu puxar o meu telefone e perguntar sobre... Oh, p***! Oh, meu Deus, você está bem? Ei, o que é que é isso? O que é que é isso? O microfone? Eita, chamou pra xixar. Você quer cantar ou alguma coisa? Eu acho que não tem motivo pra não tentar, né? Cara, ok, já começou bem interessante aqui. É basicamente uma... Oxi! É uma versão alternativa, cara, da semana que eles entram, da Bob and Bossip, né? Eles estão muito confusos, igual eu. Essas setas do Bob, que bonitinhas, elas têm um sorrisinho, tá ligado? Que da hora! E agora a gente está jogando com o Bob e o Bob, tá ligado? Vamos lá! Cara, o que será que ele vai aprontar? Eu sei que ele vai fazer merda, mano. O nome da música é Copycatch, né? Acho que deve ter a ver com o fato dele ter o mesmo nome que nós. Ai, meu Deus, perdi muita nota. A música tá bárbara, hein? E a galerinha tá lá no fundo só de boa também. Cara, o Bob, que saudade do Bob, velho. Todo estourado, um mod completamente... Você não dava nada pro mod. É um dos modos mais especiais, assim, na minha opinião. Porque é um dos de terror, assim, mais fodas que tem do Friday Night Funk. Então, por isso que eu fiquei empolgado pra ver isso aqui, tá ligado? Mas vamos lá. Ah, inclusive vocês me explicaram nos comentários da primeira parte o porquê que... Que tem esses ícones de... Eu falei que era de Minecraft, né? E tal, mas tipo... Na verdade é Geometry Dash, tá ligado? Tipo, são personagens criados pelo amor mesmo. Como a própria... Canonicamente... Dentro do... Eu buguei tudo aqui, tá ligado? Mas, enfim. Canonicamente eles explicam que o amor, que é aquele nosso oponente da outra semana... Nos criou, tá ligado? E ele queria, tipo, entrar no mundo dos games. E é isso aí, tá ligado? E aquilo lá é referência Geometry Dash, tá ligado? E parece que ele é um youtuber mesmo, pelo que eu entendi. Faz live, vídeo, enfim. Essas coisas aí. Achei bacana. E vocês me falaram também que tem uma dificuldade extra no Freeplay. Acho que ele libera depois, ou liberou, não tenho certeza. Mas a gente vai dar uma conferida depois. Podem ficar tranquilos. Tô errando muita nota, porque tem... Essa aqui tá mais rápida do que de costume. Você imagina que eu vou ficar todo estourado quando passar, tipo, 6 horas e a gente ainda estiver cantando. Cara, será que o Ron vai ser o Bossip e o Bobby vai, tipo... Porque eles estão com umas roupas diferentes, né, na foto da semana. Então acho que vai ser o caso. Mas vamos ver. Olha o Mordecai ali atrás, andando só de boa. Só esperando pra dar merda. Aquele outro ali atrás no celular é o nosso oponente na outra semana. Você não viu a primeira parte? Vai ver que tá boa pra caramba, mano. Não, isso foi fácil. Yeah, criança chorando. E também, ele finalmente respondeu. E também, ele finalmente respondeu. Meu Deus. Nós estamos dentro de um jogo chamado Friday Night Funk. Nossa. Nossa. Agora o bicho vai pegar pra caralho. Ué? Eu sei que precisamos visitar esse lugar outra vez. Nós precisamos visitar esse lugar outra vez. Outra hora. A música do Among Us. Oh, meu Deus. Ai, caralho. Eu quebro com essa porra desse som, velho. Então, agora... Realmente, eu estava correto. É o Bobby e o Blossip. Agora voltou pra identidade de Friday Night Funk do nada, tá ligado? O que você... Gloop. Beep? Você parece meio peculiar. Meu nome é Bobby do mod do Bob e Blossip. Cara, se você não se tocar ou alguma coisa assim... Cala a porra da sua boca. Deixe-me falar. Nossa, é tudo bugado, velho. Ficou tudo igualzinho o mod do Bob. Brossip. Deixe-me colocar algumas regras aqui, seu imbecil. Eu não sou o Dream. Não me chame assim. O Dream que eu falei pra vocês no vídeo do Bob lá, que ele é bem parecido com o Dream. A galera estava chamando ele de Dream nos comentários. Eu não sabia que era o Dream. É um cara que cheitou no Minecraft aí, tá ligado? Segundo. Se você não ganhar isso, eu vou matar você, porra. Ei, rapaziada. Meu nome é Ron. Me foda-se. Vai se foder, Ron. Tadinho, velho. Mano, esse cara não tá bem... Por que que apareceu... Apareceu um... Mano. Ô. Não queria falar nada, não. Mas as coincidências... Ai. O que aconteceu, velho? Ai, vai começar com a puta... Eu queria falar que o meu bonezinho apareceu no fundo. O que tá pintado pra aparecer o do boyfriend tá ali em cima do poste, velho. E os postes agora de luz tão tristes. Mano, do nada. O cenário ficou, tipo, todo feio. Todo feião, tá ligado? Tipo... E tem uma porra do Among Us ali atrás. Tem o Among Us. Mano, que da hora. Vamos lá. Cabelo ali embaixo. Propositalmente, ele ficou todo tosco o mod, velho. Tem um... Tem um tweet ali em cima na placa, tá ligado? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo, velho? Vamos lá. Gostei que a gente voltou pra identidade original do bagulho, tá ligado? Isso é muito legal, cara. Essa quebra de expectativa, tá ligado? Tá ligado? Vamo lá. Vamo botar pra foder. Cabelo morrendo ali embaixo. Ai, que maravilhoso. Caralho, a música do nada vem o Among Us, velho. Ele é ator... Que porra é? Bro. Caralho, o que tá acontecendo, irmão? Meu Deus! O que tá acontecendo, irmão? O teste de acertação é um teste de aeróbica de multistagem de aeróbica. É a música do Bob, é a música do Bob. Caralho, que remix foda. É um remix todo porco, mas é muito foda. Tá muito bom, velho. É tipo um conjunto de merda aqui. Ai! Ixi, do nada eu virei o advogado do diabo, velho. Eu conheço esse mod? O chefe daquela... Ai! Vai se foder! O que tá acontecendo? Meu Deus! Por que? Do nada sumiu tudo, velho. A música mudou tudo. O que é o sonho que o Thomas e o Patrick ali? O que tá acontecendo nessa porra desse mod, caralho? Ai, o que tá acontecendo? Por que a música tá boa, velho? Eu tô chorando... Você pode agora vá fazer-me um sanduíche. O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? Isso já nem me surpreende mais depois do que fica acontecendo nessa música. Ai, meu Deus! Nossa. Ai, que música foda. Essa foi a melhor música dessa p***, esse mod, velho. Microfone. Ó, o Among Us morreu ali atrás. Tem um carinha ali, outro tweet. Seu maldito vadio, eu vou te matar onde vocês dois moram. E ter certeza que as suas gargantas e punhos estão cortados. Ok, é minha vez. Sai daqui, seu filho da p*** escroto de creme. Meu nome é Ron. Eu tenho um membership do Club Penguin. Nem tem mais Club Penguin, coitado. Tem um novo, né? Eu estava em outro mod de FNF chamado New Update. Literalmente, todo o mod versus Bob, tá ligado? No qual eu fui assassinado. Esfaqueado. Meu corpo foi usado para a satisfação do Bob. Eu fui torturado por anos até o fim. Eu estou sendo usado como um boneco pelos desenvolvedores no Twitter. E, enfim, brincaram comigo pra c***. Eles me usam. Eles espalham minhas tripas pelas redes sociais. Por, tipo, likes e fama. E eu não consigo mais lidar com essa tortura e esse tormento. A única forma que eu vivi é através da dor e mais nada. Eu não posso fazer isso. Eu não posso. Me tire dessa porra, dessa tortura. Eu sei quem está jogando isso. Me tire daqui. Isso não é uma piada. Pare com a sua gravação do... Ai, vai tomar no seu cu, irmão. Pior que mentira não é. Eu não queria falar nada, não. Mas mentira não é. Tá ligado? Ai, vai se foder esse bosta, mano. Na moral, vamos lá, vai. Vamos lá. Ai, meu Deus. Ronald McDonald's Slide é o nome da música. Boa! O que que tá acontecendo? Ai! Pô, vai se foder, mano. Ficar jogando essas notas é impossível, irmão. Que merda é essa, irmão? Ai, vai se foder, eu tô morrendo. Mano, que merda é essa que eu tô jogando? Calma. Deixa eu parar. Preciso beber água, peraí. Tudo bem, acho que eu tô preparado. Vamos continuar com essa bagaceira aqui, que isso aqui tá incrível. Tá maravilhoso pra caralho, velho. Calma. Nossa. Eu gostei que as setas dele são amarelas também, tá ligado? Nossa, ele fica todo bugado no cenário, cara. Não sei nem pra onde olhar direito. Não sei nem pra onde é que eu tô jogando. Não sei nem pra onde é que eu tô jogando. Meu Deus do céu, não vou terminar isso não, velho. Por que que eu entrei no hard nessa droga? Qual é a última vez que você está fazendo? Eu conheço a música É do Donkey Kong Tinha uma parte da música Donkey Kong Agora que eu parei Mano, é uma mistura É um mega mix de coisas isso aqui Olha lá, Super Mario Por que o Ronald McDonald está fora de enquanto? Adoamento! De qualquer forma, aqui está Wonder Woman. Estou tentando fazer um anúncio... Você está fazendo um anúncio? E você? Não sei o que aconteceu. Não, não, não! Você leva aqui. Adorei, 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 adorei! Estou olhando para mim? A internet de escada, cuidado! Vamo ver essa porra! Tchau, eu estou saindo. Vamos começar. Ai meu Deus! Chutinho Star do nada! Mano, o que está acontecendo? Eu vou tomar 30 copyrights por causa dessa merda! No... Meu Deus! Começa! Esse foi o melhor amontoado de merda que eu já vi na minha vida! Parabéns! Sensacional, caralho! Injusto! Eu não tinha uma quarta parede para quebrar... Eu não tive um surto de quebra de quarta parede para nada! Problema de habilidade! Meu Deus! Ai cara! Tava um bagulho de morte no Family Guy. Amor! Que que é aquilo, mano? O que que tá acontecendo? Little man, velho O que que tá acontecendo com essa porra? Ai To be continued, acabou? Ué? Ué? Mas que... O que? Mano, o cara tá... Caralho Vamos É isso? Cê tá me pensando que é isso, né? Era isso Ai, cara O meu... O meu jogo fechou O jogo fechou O jogo fechou Vamos Vamos abrir de novo Eu não sei se isso é normal Se era pra ter acontecido isso Mas eu apertei o botão de voltar O jogo fechou Não tinha reparado nos quadrinhos ali em cima Que bonitinho Cara Será que vai ter coisa a mais, velho? Não é possível Não parece ter nada a mais aqui, tá ligado? Vamos na semana do Bob and Gossip de novo aqui Caralho Cara, mano Cara, que... Que bagulho cheirado, irmão Ah, tá Ok Então acho que foi aleatório mesmo Foi uma coincidência muito grande ter aparecido A gente ter se jogado pra cá, irmão Rapaz Tá, vamos fazer o seguinte Vamos dar uma olhada nas outras coisas aqui do bagulho, tá? Aqui, ó Essa dificuldade nova que eu falei pra vocês A dificuldade EXZ, tá ligado? EXZ não Não é EX, só Mas pode ser EXZ E pelo que eu percebi Não tem pra todas as músicas aqui, ó Só tem pras quatro primeiras aqui, ó Ok Agora eu confesso que eu fiquei bem curioso Vamos na split Só pra ver como é que é essa dificuldade aqui Porque Olha, se só tem pra quatro músicas É porque deu trabalho Tá ligado? Então eu já tô com um pouco de receita Oxi Todo mundo com roupa diferente? Pera aí Tá todo mundo com roupa diferente, velho Eles não tão com essa roupa Cara, que da hora Mano, que massa, velho Tá, não parece ser uma dificuldade KAIZO Parece ser bem, tipo Bem tá no chão Mas, tipo Cara, adorei essa roupa nova deles, mano Será que é por... Então, né? Deixa eu tomar um pau aqui Porque, mano Pelo amor de Deus, cara Que maravilha Será que todas as músicas, tipo Muda essa roupinha? Essa é a diferença, tá ligado? Nesse swing aqui Só pra ver Só pra ter certeza É isso mesmo Cara, que da hora Eles colocaram uma dificuldade Que muda a roupa dos... Nossa, tem uma galera ali atrás, velho Pera aí, essa galera tava já, não tava? Ou eu tô viajando? Não lembro Cara, que da hora Eu fico com uma mascarazinha amare... Cara, que da hora, velho Massa Agora entendi o que vocês falaram Normalmente coisas de dificuldade Vocês não costumam, tipo Tipo, falar pra mim, tá ligado? Cara, que massa, velho Tipo, é um bagulho novo Que acrescenta alguma coisa Vamos no tutorial Só pra ver se Tem alguma diferença estética no fundo É só, tipo, os personagens mesmo, tá ligado? Eu acho que é só os personagens Não, essa galera toda realmente não tava aí Eu não lembro, pelo menos, deles estarem aí nessa música Só tava nós Cara, que massa, velho Pelo menos eu não lembro, né? Eu posso estar terrivelmente enganado, tá ligado? Mas eu vou ver todas aqui Porque agora eu fiquei curioso pra ver, tá ligado? Cadê aqui? É a... XZ, mano É a Jumping A Jumping foi a que eu não vi ainda Que a gente luta contra o Bob Tá ligado? Não é o Bob e Bob-Bob 3, 2, 1 É, definitivamente Isso não tinha não, cara Isso não tinha Uma galera da boa aí, irmão Deve ser provavelmente A galera envolvida no mod, né? Os criadores e tal E os personagens ali Cara, adorei essas roupas de Homem de Preto, mano Cara, é muito estiloso essas roupas, velho Adorei É uma dificuldade um pouco mais difícil Bem mais rápida, por assim dizer, tá ligado? Meu filho, eu tenho que fazer Eu quero ver Tem algum options aqui Ah... Ah, legal Então se eu for no... Mano, então Será que pra voltar eu preciso fechar o jogo? Ou não? É só eu voltar aqui Não, eu acho que eu preciso fechar o jogo Vamos dar uma verificada então no menu Pra ver se tem alguma coisa nova lá Bom, agora eu tô aqui no desktop do mod, tá? Então eu vou ver se tem alguma parada aqui Eu tô clicando em tudo Pra ver se não libera nada novo aqui Nenhum segredo, tá ligado? Ah... Ok, aqui tem algumas pontuações No caso a gente tem somente pontuações no hard Então é um bloco de nota que mostra tudo que você fez de ponto, tá ligado? Nice Vamos aqui na galeria agora Que é onde a gente não foi ainda Oficial art Arte oficial Ai, que lindas artes, irmão Olha Caraca, velho Toda a gangue do Bob relaxando na pasta, tá ligado? Caralho, que má... Dá pra colocar como wallpaper Mano, isso aqui tá parecendo Doki Doki Literature Club Plus, tá ligado? Olha Wallpaper dos personagens aqui do background Cara, que massa, velho Eu vou... Eu vou escrolar aqui abrindo Esse é o wallpaper atual que a gente tem, tá ligado? Cadê o do Bob aqui? Todo fodido, todo estourado, mano Já vi ali em cima, já Ah, que bonitinho, velho Olha aí, velho Caraca, mano Eu vou colocar esse... Definitivamente eu vou colocar esse aqui, tá ligado? Setas desktop Cara, que lindo, irmão Que lindo, velho Vamos ver se ficou ali, velho Vamos ver se ficou Aê, agora sim Agora tá com mais cara de gabis aqui, tá ligado? Vamos dar uma olhada aqui na fanmade artes Que são as artes dos fãs, né? Cara, olha que bonitinho, irmão Olha que coisa mais fofa, irmão Tem até o Twitter da pessoa Você clica aqui e você é direcionado pro Twitter, velho E dá pra botar como wallpaper também Olha só Bob e... Bossip versões trocadas de corpo, tá ligado? Adorei Achei muito foda Muito foda mesmo Cara, que lindo Ó, carrinho bate-bate Quem já foi no carrinho bate-bate Sabe o terror que é, tá ligado? Olha Minus Bob aqui Blue Boys Cara, aqui tá... Ô, louco Ah, tá Eu achei que tinha visto alguma coisa que eu... Felizmente não era o que eu pensei, tá ligado? Senão eu ia ter que censurar aqui o bagulho Isso aqui é um belo fundo de celular, inclusive, hein? Olha Caraca, eu adoro essa temática retrô dos caras de colocar os bagulho aqui, tá ligado? Esse aqui ele tá fritando a porra do Hamburger City, velho Bob Esponja Feelings, velho Mas eu acho que... Aliás, eu não vi se tem música nova no Freeplay, né, galera? Eu não vi essa parada Mas eu acho que não, ó Tem a Jumping, a Swing Split, que é no caso contra o criador Groove Bass, Conscience, The App Squad, Interwind É, tem só essas aqui, na real Tá ligado? Então, definitivamente, a gente não perdeu nada Eu acho, pelo menos, né? Eu acho que a gente não perdeu nada Que é acesso rápido às coisas, né? Peraí, o que que é isso aqui? Home Share Ah, dá pra você... No caso, ele abre uma guia aqui pra você compartilhar o mod Cara, eu adoro como tem esses mods completinhos Lindo pra cá, Cid Agora que eu vi que o outro tá... O outro tá com a porra do emote num volante Atrás, ele tá montado num vídeo com umas rodas E o outro ali na frente tá com o bagulho da Red Bull na testa E com um sorvete azul Com uma look estourada em cima do corpo morto do Ron do Family Guy Bom, senhoras e senhores Esse foi o mod completo do Bob e do Bossip também Agora eu posso dizer, com certeza, definitivamente Um dos melhores, se não o melhor mod aí Em questão de detalhes, de coisas novas De adições, de menu e tudo mais Já feito de Friday Night Funk Cara, eu chorei de rir nessa última semana aqui, tá ligado? Ainda bem que eu deixei só ela pra fazer Porque eu não tô mais em condição de fazer nada Depois de ter jogado essa bagaceira de coisa aqui na minha cara, tá ligado? Então definitivamente deu pra ver que eles entendiam aí o personagem do Bob E cara, fanservice total aí ao próprio mod, tá ligado? Eu amei essa parada É meio que uma sequência espiritual ao mod do Bob, tá ligado? Ao Bob mesmo slouch lá Toda a questão de arte, todas as cores, cara Tudo, absolutamente tudo está impecável, maravilhoso E eu sinto que ainda vai ter coisa aqui, tá ligado? Então vamos manter os olhos abertos aqui Pra ver se vai ter mais alguma atualização desse Bob Desse Bob, desse Bob é foda, tá ligado? Até buguei aqui na minha cabeça Desse mod mais do que fantástico, tá? Eu amei de paixão E eu espero muito que vocês tenham gostado também Então novamente eu vou pedir mais uma vez aí Se vocês gostaram desse vídeo Já deixem um like nessa bagaça aqui Pra vocês mostrarem o apoio de vocês E pra ajudarem aí na divulgação do canal e desse vídeo também, tá? E se inscrevam aqui Se vocês ainda não estão inscritos Pra não perderem nenhuma novidade Dito isso, senhoras e senhores Eu vou me despedindo por aqui Eu honestamente não tenho nenhuma porra de uma frase aqui Pra me despedir, engraçadinha, tá ligado? Porque eu acho que essa última música já foi mais que suficiente, tá ligado? Então sei lá Eu vou bostejar no Twitter E a gente se vê no próximo vídeo Um beijo Valeu, falou, até mais E tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri